Fala galera, beleza? Marco Nunes, Pirata Nunes Como vocês sabem, acho que eu falei em vídeo, os outros pré-á que a gente criava aqui Os gatos, no caso, tinham 8 pré-á, os gatos comeram 7 Aí a outra eu dei pra minha tia, pra evitar que morresse, aí tá lá ainda Aí ontem eu fui atrás de comprar umas garnizé Aí a mulher tava com o rebanho de pré-á e queria vender um bocado Aí eu peguei e disse que pegava tudinho que ela tivesse lá Aí foi isso que eu fiz, eu trouxe todos os pré-á que ela tinha lá, incluindo os filhotes Aí, pré-á ali Aí o todo são 14 matrizes e 9 filhotes Aqui, eu já botei hoje, vindo agora, já comi quase tudo Deixa eu ir mostrando, derrubar a câmera assim lá pra cá Olha a ré, a ré caiu Tem... deixa eu ver se eu peguei Tem uns albinos assim, ó, nesse tipo aqui, ó Tem dois albinos e tem outros brancos Albino é o branco do olho vermelho Essa aqui é uma fêmea, ela tá buchudinha Tá buchuda Esse aqui, ó, ele tem olho vermelho Só que não é albino Deixa eu ver o jeito de eu pegar ele pra vocês verem Ah Ele tem olho vermelho Mas não é albino É um macho Tem filhotinha ali, ó Tem esse aqui, ó Esse aqui, ele nem sarou o umbigo ainda Bem novinho Nasceu agora Nasceu o dia que eu fui buscar, isso aí Ontem, no caso Aqui, tem branco Essa aqui é uma fêmea Branco com a cabeça machada Esse aqui é todo branco Tem uma machinha preta pequena na cabeça, mas Ah, essa aqui é fêmea também, tá bem buchudinha Não é albino Não é albino, essa aí É só tá aqui, ó Pera aí, dá nada É outra fêmea com a machinha na cabeça também Essa ali eu já peguei Peguei o que eu tava querendo aqui, deixa eu ver, acho que é até isso Olha aí, essa aqui É albino É um macho Olha o novinho ali, olha o rebanho novinho Então galera, é isso, tem um monto Tem vinte e pouco spray aqui Olha o rebanho Vou botar o capimzinho deles Tá isso galera, o vídeo foi pra atualizar vocês Eu vou tá fazendo outro pra atualizar Da Garnizé Tá isso Mas até tem outro vídeo aí Garnizé Garnizé